Puta merda, hein, mano? Tá na hora demais, cara. Mano, olha esse negócio rindo. Caralho, que tesão. Espetacular, velho. Cara, é diferente de tudo que a gente tá acostumado, velho. Que animal isso aqui, velho. É, foda pra caralho. Da hora pra caralho. Isso é louco. Tem potencial? Tá legalzinho. Senhores, cá estamos mais uma vez aqui no Autódromo de Velocitar pra terceira edição do Avantgarde Experience. E eu tenho uma revelação bombástica pra vocês. É, eu vou fazer uma revelação bombástica nesse vídeo. Nós trouxemos o carro perfeito aqui pro Brasil. O carro que foi dono desta correia, senhores. Que já é a quinta que estoura na minha mão. Sim, senhores, estamos inaugurando ou apresentando ou revelando que o Autosan AZ1, o carro perfeito, chegou ao Brasil. E eu peguei a pista pra aproveitar pra botar algumas pessoas pra andarem junto comigo aqui nesse carro. E até outras muito capacitadas pra dirigir o Autosan, certo? E emitir opinião. Pra vocês não ficarem só com a minha palavra. E vocês ficarem com a reação de todas essas pessoas. E eu aposto que vocês conhecem a maioria, se não todas, certo? Mas antes de começar esse vídeo de revelação, tá aqui no Brasil o Autosan. Considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixa a curtida pra ajudar. A gente meio que foi atrás dessa história do carro perfeito por causa de vocês. E eu deixo a curtida pra vocês. Certo? Vem com a gente. Calma, calma. Eu vou contar toda a história do Autosan, de como que esse carro chegou no Brasil, como é que a gente trouxe, quais são os planos nossos pra esse carro, certo? Mas é aquela coisa, eu vou aproveitar que a gente tá aqui na pista e existem alguns especialistas aqui. Um específico, um cara muito bem capacitado, o Nelcio Piquet. E vocês vão ver que mesmo para um cara linha dura e um cara mais calculista, você vai ver que mesmo o Autosan consegue derreter os corações até mais gelados. Dá uma olhada na opinião do Nelcio, primeiro da gente dando uma volta no carro e depois, no final, a revelação da opinião dele, especialista em pilotagem sobre o Autosan. Bom, senhores, mas é o seguinte, eu tenho a minha experiência com o Autosan, mas eu sou limitado para as minhas capacidades. E eu resolvi aproveitar que a gente tá com um especialista aqui dentro, especialista em carros, certo? Especialista em pilotar. Especialista em pilotar. Então vamos falar de pilotagem de carros especiais, carros perfeitos. Quero a tua opinião em relação ao Autosan. Estou falando aqui com o Nelcio Piquet. Prazer tê-lo aqui andando com a gente ali, com a Stock Car e tal. Se der certo, a gente ainda vai conseguir andar. Vamos dar uma olhada no carro, eu vou te apresentar um pouco. Porque a gente chama esse carro de carro perfeito. Motor central traseiro, turbinado, três cilindros. Pesa 700 quilos, tração traseira, corta as asas de gargota, num pacote único que a gente, enfim, não encontra em nenhum outro carro. Certo? Eu quero saber o teu pneu. Vamos andar pra sentir, né? Vamos andar? Vamos ver primeiro se você consegue entrar no carro. Bom, primeiro a gente começa aqui. Já começa bem, né? Alguém fechou o pneu? Agora sim. O carro acabou de chegar dos Estados Unidos. E ele tava, há um ano e meio atrás, ele tava no Japão. A gente fez a troca dos fluidos. E existiam outras coisas que precisam ser feitas. Mas, primeiro eu preciso entender se você consegue entrar no carro. Eu não sou, eu não sou piloto porque eu não sou muito grande, né? Então... O Nelson já tirou o sapato, porque o espaço dos pedais é bem curto. Estão na ergonomia. Trambulador. Tá de boa. Acha que dá? Dá, lógico. Tudo dá. Já pilotou coisa mais apertada, não? Muito mais. Não dá uma volta. É que tudo mal, é? Não. Tem potencial? Tá legalzinho. Por que é tão pequeno aqui? Porque o japonês era assim? É, o japonês trocou o banco. O japonês devia pesar 50kg. E isso foi um problema, meu. Porque eu não encaixo direto nesse ponto. Você tá no shape do piloto, você encaixa. É, ele contorca, ele dá uma torcidinha. Mas mesmo assim... Isso aqui é seguro da natureza pra você, né? Você tava me falando que você tava... Você não competiu muito tempo na Inglaterra, né? Já era carro automático, mas... Mas acaba se acostumando rápido. Mas, ó... Os outros pilotos que andaram nesse carro, os caras pegam baixo aqui no meio. O carro chegava a parar. Tchau, MGGT. Agora vem a hora legal. Já fez muito track day com ele? Não, eu fiz... Esse é o segundo que eu fiz. Ele chegou faz uma semana e meia. Lá no Texas, eu andei numa pista. A gente entra no sacarrônio. Tá previsível. Tá com alinhamento de rua, né? Agora que lixo. Agora que ele chegou. A gente vai dar uma preparada. Vamos botar umas coil overs com ajuste. Botar uns camber plates. Trocar o pneu, botar um mais largo. A gente tá correndo com um 155 aqui, é um pneu de moto. A ideia é corrigir essa... Quando você vem pôr, ele tem uma torcida de tranquilador aí. Um... 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 E os riscos de preso são sólidos, não são ventilados Aí você abre o espaço Segundo a natureza Todo mundo que dirigia esse carro pela primeira vez não conseguia fazer isso que você está fazendo A experiência não está aberta Só a porta que eu caio O tranquilador dá uma torcida quando você está com carga no motor Tem umas mochinhas meio boas Mas não é fácil isso aí, trocar o macho com a esquerda Eu estou impressionado Você é o primeiro cara que começou a dirigir esse carro de primeira E olha, a trilha aguenta o tranco, até o momento pelo menos Previsível? Ele tem muito mais carro do que potência Chão, né? Carroceria Mesmo com esses alinhamentos de rua Imagina se a gente der uma cambadinha nele Ah, se colocar um pneuzinho nele Bom Essa é uma dificuldade Porque pneu desse carro aqui Aro 3 é só pneu de combate Mas o que a gente acha? Mas e o pneu do turismo nacional, não cabe aqui? Boa pergunta Vamos investigar isso O offset de roda e tal Tem que achar umas rodas Eu não sei quanto que é a medida lá Mas nessa roda não deve entrar muita coisa não Uhuuu Eu que eu chamo de chat second nature Senhoras É assim o Piquet acabou de andar no carro Só falo isso Que estreia com a Autosan no Brasil Pode ser sincero Nelson Não, o carro é muito gostoso de andar mesmo Você imaginar o tamanho do Tamanho do pneu que ele tem Pneu de moto, né? É, um pneu que tem muito É um carro que tem bastante gripe Freia muito bem É... É um carro muito leve, né? Então não se compara com qualquer carro de rua É... É um carro que deve aguentar fazer um track day Um dia inteiro tranquilo, entendeu? Sem problema nenhum De fato, a gente não vê ele esquentar ainda O que que você acha Se você fosse chutar de potência aqui O que que você acha? Quanto que esse carro tem? Eu tenho de potência esse carro? Ele é 0.6 turbo Anda com muito baixo pressão Não é nenhum litro Deve ter 200 cavalos 200 cavalos? 200 cavalos Você foi o cara que chutou mais alto aí Quantos cavalos tem? Oficialmente de fábrica? 70 Caramba O que que ficou? 0.8 Não, ele tá original Eu não mexi nada Mas a gente vai medir esse carro no nosso dinamômetro lá Isso é uma coisa que eu tô curioso O Anderson Dick da FuelTech Mexe com muito preparados É, acho que 200 realmente é muito Não sei Entre 150 e 200 parece assim Vocês ouviram, hein? Vocês ouviram Esse é o efeito Autozan Nelson Valeu Muito obrigado mesmo Assim Prazer O Brasil tá honrado O pessoal que acompanha o nosso canal aí Vamos ver se a gente consegue dar a volta no estoque também, né? Vamos Lá é outra pegada Vamos arrumar ele Legalzinho, gostoso de andar Gostoso, né? Fiz 4 mil quilômetros, né? Só esse banco aí, ó Esse é o banco original dele Aí você vem e me pergunta O que que o Nelson Piquet Tá fazendo aqui no Avangard Experience 3ª edição? Bom, na verdade Nós temos aqui Ele como sendo uma das principais atrações Porque ele veio com o Stock Car E todo mundo que esteve aqui presente Tanto os pilotos como os acompanhantes Tiveram a chance de dar uma volta com ele pilotando o carro Aqui no meio dos outros carros mesmo de rua E tem as sensações mais viscerais de um carro de competição, né? As vibrações, as temperaturas Os Gs laterais E todos os ruídos, né? Que vem junto dessas máquinas aí Enfim, andamos até o carro pedir arrego Consertamos o carro e continuamos andando Certo? E tudo isso, lógico, graças ao nosso parceiro de longa data aqui De mais uma década, a Motul O Nelson é patrocinado pela Motul E através da parceria deles Eles vieram aqui marcar presença, né? Ilustre, eu diria Sou muito fã da família Piquet, inclusive Enfim, não é só a Motul que foi responsável por tudo isso acontecer Eu preciso também falar dos outros parceiros e patrocinadores aí Que nos ajudaram a fazer essa terceira edição Aí você vem e fala Ah, é só mais um Track Day Não, não é Track Day não Aqui a gente pensa na experiência como um todo E a parte da alimentação, ela é muito importante E para essa edição A gente resolveu Isso era um Demon A gente resolveu dar uma apimentada Dar uma turbinada na parte de alimentação E aí a gente contou com o pessoal lá da rede Dos restaurantes Jangada, né? São especialistas em frutos do mar Na verdade não só especialistas em frutos do mar Mas em peixes E aqui a gente teve um cardápio completo de três refeições Bem turbinado, bem rechado Ninguém passou fome Eu aposto com vocês E ainda dobrou espaço para sobremesa Não foi só o Jangada também Que nos deu a oportunidade para a gente fazer essa edição A gente também teve a construtora Mitre São especialistas também em lançamentos aí de alto padrão Principalmente ali na região de São Paulo Jardins, Brooklyn também Tem alguns lançamentos agora E a Mitre na verdade fornece Não só uma boa opção de moradia e de construção ali de imóveis Mas também uma boa opção para investimentos O plano deles na verdade é você fazer o investimento sem se descapitalizar Vou deixar aqui também na descrição do vídeo Um link para você acessar todo Eles têm um aplicativo muito interessante, certo? E a visão deles é um pouco diferente É nessa parte mais de imóveis como investimento, certo? Vou deixar o link para vocês darem uma olhada melhor Aí no portfólio inteiro deles aqui na descrição Bom, não é só alimentação e não é só um dia de pista com coaches Com pilotos aqui para treinar você Para andar com você aqui no passageiro E a pista vem toda marcada aqui com cones, etc Não é só isso que a gente tem aqui na Vanguard Experience Que é muito mais que um Track Day Nós temos também a Pilotec A Pilotec trouxe alguns simuladores aqui E eles oferecem não só o simulador Mas também um curso de formação para pilotos Então você não está com tempo de levar o seu carro para o autódromo Quer fazer uma espécie de treino rápido Você passa lá na Pilotec E eles fazem todo esse acompanhamento de piloto Como formação de um atleta mesmo Para você desenvolver as suas habilidades E melhorar as suas fraquezas, certo? Bom, por fim, senhores Na verdade, esse vídeo é para mostrar a opinião sincera Reação sincera das pessoas ao andarem com o Autosan Pilotando o Autosan E faltou eu mostrar a reação de alguns amigos Que eu tive o prazer aqui de ter primeiro a presença E depois para levar para eles andarem aqui na pista E sentir na pele qual que é a real dinâmica desse carro Que eu venho falando que é perfeito há algum tempo Mas eu sou levado às vezes com um certo ceticismo Que é bom, ceticismo ele é bom Mas em excesso ele vira ignorância Então, senhores, para endossar o meu argumento De que o Autosan é um carro diferenciado Fora da curva e perfeito Segue aí as reações de alguns amigos Vamos conversar com o começo O primeiro que eu levei que foi o Felipe da Autosuper E depois a gente vai até o Edu da Full Power É? Dá uma olhada, solta aí a volta com o Felipe Primeiro, um dos melhores momentos 9.500 assentações Pô, girando 9.5, velho Ihá! Mano, quanto anda isso aqui, velho? O motor é um ponto que isso aqui? Um ponto nada, é 0.6 É 0.6? 0.66 Se quiser dar uns 10% de margem Ihá! Nossa! Ainda está prendendo o carro aí Mas o mais difícil é isso aqui, ó É o câmbio, né? Nossa senhora! Cara, isso aqui é... Foi muito na mão, hein? Cara, você sabe que tem uma coisa que eu vou... Vou até falar pra você aqui Pra mim o corte de giro desse carro era a 9.000 Ele está indo a 9 e pouco e eu não sei até onde ele vai fazer esse certo É... A gente não gostaria de descobrir o limite Né? Talvez Mano, olha só isso aqui Nossa! Olha como ele vem Previsível, né? Porra, meu! Sai Corvette! Olha isso! Ah, tchau Corvette! Tá na hora demais, cara Não é? Nossa! E esse barulho? Pô, sério! Todo mundo tinha que ter a oportunidade de andar uma vez na vida num carro desse Pra entender o que que é Cara, é diferente de tudo que a gente está acostumado, velho Olha como que é um kart na mão, mano Escorrega bem, né? Isso é! Escorrega previsivelmente E não tem potência pra... Não, mas anda muito, cara Pra um motor 0.6 turbo, cara Segura aí Você não tá andando com nada especial, tá? De pneu Eu tô com um Toyo X aí, não sei nem... Não sei nem qual que é a marca Caralho Mano, impressionante Impressionante o que o carro toca, mano Olha isso Eu cheguei na Autocan no acelerador Olha isso! Foi a 10, mano! Foi a 10, velho! Eu nunca dirigi um carro que vai a 10, mano Mano, eu sou a moto Eu sou a 10 de moto Só as minhas motos que fazem isso, caralho Olha, se você parar pra ver Caralho que faz a 10, mano Se você parar pra ver Esse carro tá com o pneu de 1,55 Que são os pneus desse carro Nossa! Qual que é o pneu da traseira da tua moto? Porra, do 190 Do carro? É Não, de uma moto ou do carro? Não, da moto Da moto? Eu tenho uma moto com pneu 240 na traseira Minha Harley tem pneu 240 na traseira De uma moto de cavalos Realização de um sonho Porque eu acompanhei o projeto De quando você comprou esse carro E, cara, assim Você nunca vai saber o quão legal pode ser um negócio desse aqui Até você andar nele, velho Tem que andar É surreal, velho Tem que andar Você vê aquele carrinho lá Parado no cantinho E depois você vê O que ele tá fazendo na pista São coisas completamente distintas, tá? Eu sinto muito pelo pessoal Que gastou Talvez um milhão de reais a mais É da hora, Gui Obrigado E essa escala descontaginos Puta merda, hein, mano? Olha a escala descontaginos aí, mano É, não Isso aqui é verdade mesmo É verdadeiro É verdade Então É o que eu tava falando Até com o Felipe agora Olha aí, ó Que da hora, mano Você vê que ele tá bem bumper, né? A gente não tem amortecedor Sim Cara, a leveza dessa porra, velho Tá? Mano, a dinâmica do carro é impressionantemente equilibrada, cara A gente fala, mano Aí travou uma beleza Aí, não tem ABS nem nada, cara Não tem ABS Descobri aqui agora Aí, perdi Que massa Mas o carro escorrega Que problema Aí, assim, ó A briga, na verdade Tá sendo aqui, ó Operar você Como o cara Acostumado a sentar do lado de cá Ou o tremulador tá precisando aí? Um pouco dos dois Tá vendo como ele usa o pino de trás? É, ele arrasta bonitinho É, é Caralho, que tesão, mano E essa merda corta quanto? Vocês contagios absurdos Então Caralho No spec do carro Todos os lugares que eu li Dava nove conto Caralho Caralho Meu caralho, velho Pode falar pra lá, velho Dava nove mil Eu já passei de nove, eu já encostei no dez, velho Aham Eu não sei o que tá acontecendo Olha que rompo bonito, mano Olha Caralho Dez Vai dez Mano, agora tem que frear ali E nada como um baixo peso, né, cara Sempre falo Quanto pese que 700 e o quê? 600 e o quê? 700 e o quê? 700 e o quê? 700 e o quê? 700 baixo? Sim 700 baixo Caraca, meu Espetacular, velho A sensação da baixa inércia é outra rolê, né, mano? Meu, foda pra caralho Você vai dar uma volta nesse carro, mas depois que eu acertar aí Tá bom Ah, tô freando Vou fingir que foi de propósito Não, não vai não Tanto que eu tava com o braço aqui, ó Olha isso, dez, viu? Caralho Não foi de propósito, não Eu sei, tô durando Caralho, mano Mas é bonito o rompo Olha isso, velho Acho que eu vou estourar esse motor aí Ah, e o carro tem quantos anos, hein? 92 Caraca Ó, o ponteiro dá uma sumizinha, cara Olha no meu esprelude Os japoneses nessa época eram loucos, né, mano? Agora, o cara que tá vendo no vídeo, talvez não tenha a noção da proporção que é esse carro, cara Não tem Já tinha visto o vídeo, mas você vê ele pessoalmente é muito melhor, é um carro de golf o negócio, mano É verdade Cacete, cara Não esperava isso aí não, cara Achava que o carro ia ser bem porque é leve Mas não é só que ele é leve, cara Ele vem e apresenta com as quatro aí Você entra abaixo Você vai ver quando você abrir a porta aí Você encosta o dedo no chão e já tá aqui, né? Você encosta o dedo no chão É Pô, mas isso aqui é muito legalzinho, velho Ah, começou bem É muito legalzinho Porque eu não sei você, mas geralmente quando você é criança, pelo menos eu, né? Quando eu sonhava em dirigir Pra quem conhece o VHD, do canal VHD Tudo bem, pessoal, beleza? Caramba, é direitinho a direção até, né? É Espera pra ver Você sonha nisso aqui, né? Tipo um negócio pequenininho assim Quando você era criança Aí depois você fica velho Você quer ter as coisas de criança Você quer andar de dois Ter as coisas de criança Mano, olha esse negócio virando Meu Deus O bagulho é louco, né? Opa Caralho Olha a dinâmica disso, meu Deus do céu Nossa, mas que... Nossa Só no acelerador Que animal isso aqui, velho Aí Era pra fazer isso Mais ou menos A traseira faz a curva pra você, né? Se você Dá uma Pendulada Sim Olha Cara, com um acelerador Com um motor 0.6 Você faz a curva Que animal É, falta É que você tem que entrar meio bagunçado Aí ele faz, ó Nossa Nossa Que negócio tesão Tá 7 mil, ó Agora 8 Cara, impressionante Olha o grip que dá, velho E aí? Nossa Tá vibrando um pouquinho? Tá... balanceamento? Tá normal, né? Cara, eu não sei se você sabe, né? Mas eu voava de R22 R22 Então isso aqui, tá Passou um pouquinho Eu entrei muito forte Então eu voava de R22 R22 ele vibra na hora que liga Caralho, eu rodei pela primeira vez Se for com você Mas agora que é legal A sensação é que eu tô dentro dos R22, né? Porque é pequenininho Fica roçando o braço Vibra Cara, que diversão isso aqui, bicho Da hora? Nossa, demais Olha isso que faz curva Eu já tô me perdendo todo aqui, mas beleza Mas é que é divertido, né? Iha! Muito animal Muito animal Caralho, que tesão, velho É tipo, a minha expectativa Se eu ser bem sincero Que a expectativa estava alta E aí? Porque eu gosto muito de coisa que gira assim, né? Ok Que vira RPM Mas, nossa, velho Levou a um nível muito mais alto Pelo som Pela dinâmica Pelo... O ronca é da hora? Puta que pariu É que assim, né? No vídeo eles têm uma ideia, né? Aqui você sente a vibração do carro Você sente... E você vê que ele gira assim, sabe? É vigoroso até os 10, né? Com força Com força Quanto você dá de potência nesse carro? Cara, olha... Eu chutaria entre 100 e 120 100 e 120? A mesma do Anderson Dick O Anderson Dick chutou isso E aí? O Nelson chutou 200 Olha, de fábrica ele tem... 90? Declarado 67 67? Foi o que a fábrica disse A gente não mediu ainda no dinamômetro, né? O carro tem uma semana e meia no Brasil É, mas 60 não tem... Não tem como ter 60 Mas a gente vai descobrir Não tem 60 Vamos descobrir Porque a potência de época, né? É... Eu diria de 90 a 120 eu acho ok Cara, muito legal, velho, isso aqui Legal? Puta merda! Que... Nossa! Aí, agora... Entrando em site japonês Para ver quanto custa Para trazer o outro Cars from Japan Cars from Japan .co.jp Caralho, que animal Caralho, anda bem essa porra, mano? Muito leve Não é? Porra! Vai tomar no cu Eu vou perguntar no final Ah Quantos cavalos você acha que esse carro tem? Tá Tô perguntando pra todo mundo, ou quase todo mundo Mano, que chão do caralho que tem esse carro Põe salta a branca, velho já foi, né? Ha, 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 ha Nossa, mano, que chão que tem Olha! Serias quatro Motorcentral traseira ajuda demais na distribuição do peso Boca ou não? Orra! Eita! Segura! Quase comprou um latinho aí Ha, ha, ha Tá... Tá bom Beleza, tô entendendo Ixi Vai direção? Errado Não, pera aí É que assim, ó É o seguinte É Ah, você vai trocar de baixo no carro Você troca, certo? Sim Aqui não é assim Por quê? Porque ela tá do lado errado Ah, entendi E aí você tem que pensar o que você vai fazer Já faz o tempo Já faz o tempo Faz tanto sentido Mano, que... Caramba esse carro Que brinquedão, mano Não pode fazer isso no drag Ninguém sabe o que aconteceu Tá on board Ah, caralho Ai, caralho Agora... Ai, tem que esperar Paca O cara passa, né? Esse carro... O bom dele é isso Eu não rodei Não rodou não Tá rodando não Tá de boa Olha isso, velho Não, tá muito quente Flat out Tá bom Agora a gente acabou de dar uma volta Tá Ah, detalhe, né? Temos uma volta Sem a correia do alternador 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 O carro dá de sensação O 130, o 140 Sem zoar Certo Parece importante Porque depois eu vou montar o carro no dia E aí a gente vai descobrir Mas é isso que dá Uma sensação de um 130, 140 cavalos Mano, o carro é muito divertido, mano É tipo um puta brinquedo Nossa, mano Isso é louco Mano, parabéns Esse aqui é brinquedo aqui Muito louco Obrigado Isso aqui é um tricilíndrico Tipo o Triumph É um 600 Tricilíndrico Esse foi o primeiro cara Que classificou esse motor De uma forma elegante Tricilíndrico Legal pra caralho isso aqui Pô, eu queria errar Só de você mexer Você vê que o negócio é rapidinho Assim, né? De reação, velho Pra caralho Pera aí E é um câmbio H convencional H convencional H convencional Cinco marchas A gente tá sem alternador, tá? É Ele tá andando só no suco da bateria agora Gira não, que pau Na verdade a gente encosta no 10 10 mil rotações no canto 10 mil rotações no canto Vai de carro, faz isso Nossa, que da hora, velho Da hora? Caralho, que tesão Da hora pra caralho Isso aí é louco Que delícia, velho Vai no pé Que tesão, meu Caralho Eu trava as rodas geralmente É 13? Rodinha é 13? 13, 155 155 Ó o baratinha Vamos buscar o baratinha Caralho, a gente tá entre o barato e o Chris Vamos buscar o baratinha Ih-há Ai, caralho Nossa, que delícia, velho Isso é louco Perdi um pouquinho Vai entrar um pouquinho mais depois Não é da hora? Da hora demais, velho Isso é louco, velho Hã? Isso aqui, desde quantos anos foram fabricados assim? 1992 Ixi, olha Esse é o problema do trabalhador da esquerda Você não sabe onde vai estar a marcha Quer, eu vou trocando pra você É, pra você vai ser mais fácil, na verdade Vai ser mais fácil, é Mas o... 1992 a 94 O carro, na verdade, vendeu muito pouco Ah, aqui o take-flare, velho Isso, e... De cilindrada, o que que ele tem? 660 Não é nem um litro Só que ele é turbo, né? É Quanto de pressão anda? Zero antes Aqui, ó Injeçãozinha? Injeçãozinha, sem padrão OBD, mas... Agora que ele tá sem alternador Ele acendeu uma luz que parece uma luz de injeção É antes do padrão de injeção É esse catalisador de cliente aqui, ó Cara, que tesão, meu Vai tomar no cu Que da hora, velho Isso é louco, que tesão Da hora, velho Do caralho, do caralho Boa, caralho Melhor carro que tem aqui pra andar é esse aqui, caralho Puta merda Puta tesão Não é E ele parece na mão pra caralho, assim que você... É Que ele tem a reação... Você tá vendo que ele dá uns bunkers, né? E só o amortecedor, que a gente tá basicamente sem amortecedor, tá só nas molas Só que o carro é tão leve Quanto pesa? 700 quilos Pô, pra ele andar assim, velho Da hora Da hora Eu... Pô, isso aqui tem que ter... Tem um... Torque não sei quanto, mas tem que ter pelo menos uns 15 quilos de torque 15 quilos de torque? É Tem mais? Com motor de moto, 15 quilos de torque é pra caralho 50 pra caralho Num 6.0 é muita coisa É verdade É o dobro que você tá esperando Tem 30 quilos de torque? Não É... 15 é o dobro do que esse carro entrega Não, esse carro ele entrega por volta de 9 quilos... 8 a 9 8 a 9 quilogramas Quanto de potência você acha que esse carro tem? Turbinho 08 Agora eu quero ver, agora é... Agora é geralmente full power Quanto? Tô perguntando pra todo mundo, tá? Nelsinho... Eu não vou... Não vou influenciar Quanto? Quanto? Pra se comportar, por jeito que ele se comporta, uns 150, 160 cavalos 150, 160? Ó, o Anderson Dick da full power falou 120 Da FuelTech Falou 120? Ah, full power da FuelTech Falou 120 Ele andou Ele pilotou, na verdade Quanto tem? Olha, a fábrica de 70 Não é possível, velho Pô, as motos que a gente monta É... Com 0... com 0,5 de pressão Tem mais de 100 cavalos com motor de 675? Então é isso que a gente vai ver A Triumph da Carinha tem 110, 115 cavalos Deixa eu te contar a história desse carro aqui Ele tá uma semana e meia no Brasil Eu acabei de trazer ele Eu andei 4 mil km Acabou de chegar? Acabou de chegar Eu troquei o óleo e vim pra cá Você achou como isso aqui? Ah, eu comprei esse carro nos Estados Unidos Eu fiz 4 mil km Fiz Texas, Georgia e Flórida Dentro dele, eu e o Arthur A gente fez um especial, né? Era pra ser um cooldown, né? Mas foda-se Vamos entrar Cara, muito tesão isso aqui Então, porque nos motores de moto que a gente monta A Rayabusa tem um cilindro a mais Não, mas a Rayabusa é o dobro da litragem Não, não, então É um cilindro a mais e o dobro da cilindrada Mas com 0,4 a Rayabusa tem 300 cavalos Com 0,4 Faz sentido? Isso aqui que o motor vai metade da cilindrada e um cilindro a menos Eu consideraria só o deslocamento Nossa, velho, muito tesão, velho Que delícia Eu achei que você tinha esse carro há dois anos já Não, eu comprei ele faz um ano Eu fiz um especial em maio Só que eu andei duas semanas com ele e deixei o carro lá parado em Miami Caro isso aqui? Hã? Caro? Esse é um carro meio caro pra categoria Porque ele é raro Vendeu muito pouco o AutoZone Os K-Cars eram o Honda Beach O Suzuki Caputino Aham E o AutoZone O AutoZone vendeu um sexto do que os outros venderam Então ele deixa Acaba sendo o carro mais raro Então ele não perde valor, né? Motor e câmbio é do que? Suzuki Do Caputino mesmo Isso Na mesma família F6A se eu não me engano Lá no Caputino Cara, isso aqui Não dá pra isso aqui ter 70 cavalos e 8 kg de torque? Veremos Eu vou botar no dinamômetro Eu tô fazendo o levantamento com cada um E a gente vê Eu vou postar num outro vídeo Eu não sei mesmo Eu não me diga Esse carro chegou Eu dei duas voltas no quarteirão Mas esse carro saia de fábrica com 0,8 de pressão Era isso aqui? É isso aqui Se esse relógio tá certo, né? Mas assim que eu recebi o carro Eu não fiz nada nele Eu só troquei os filtros Gasolina Ou etanol? Gasolina Que tesão, hein, meu? Não tinha? Porra, do caralho Do caralho Não queria andar de nada que tá no boxe Queria ficar o dia inteiro andando isso aqui só, velho Isso aqui é nada Só queria andar do lado Andar pendurado assim o tempo inteiro, velho Pô, direção de prova vai cometer o cu Que você tá botando o carro de lado aí Todo mundo é instruído que não pode driftar nada E tu só andou pendurado aqui Eu falo com o dono aí do evento e resolve isso Geralmente o dono do evento é o que sempre faz merda, né? São os que fazem mais merda Pegar influências Tive que me inspirar Pô, Edu, obrigado por ter vindo, hein, cara Pô, obrigado você pelo convite Por ter dado uma ajuda no carro aí do caralho, Gui Imagina, aí tá fácil Obrigado por esse rolê aqui, velho Animal, animal, velho Bora, cara Pô, e um detalhe, hein, velho Cara que gosta de música É foda você vir num evento Que o som que toca o dia inteiro é bom pra caralho também Parabéns, hein, velho Do caralho Valeu, valeu, só um bom Eu gosto também os do... Da hora, da hora Os da meia-vilha lá também gostam pra caralho, velho A gente ia tocar hoje Ó, vou falar mais uma coisa Se teu amigo faz evento A oficina que você leva teu carro faz evento Apoie os cara Ajuda a divulgar Participa do evento dos caras É foda pra caralho fazer evento Tem que ser peitudo pra caralho fazer evento É foda É foda A chance de dar prejuízo é enorme A coisa que mais acontece tomar prejuízo A gente continua fazendo essas coisas Porque nós temos tesão em fazer evento e juntar a galera Então, apoie a oficina que organiza evento Seus amigos Não tem grana pra patrocinar? Posta, marca os cara Fala, vamos lá, vamos nos divertir Que isso faz uma puta diferença Parabéns pela coragem aí Obrigado Valeu, Gui Obrigadão, parabéns aí Tinha que eu me esperar, viu Valeu, ministro Valeu, cara Valeu pelo rolê, animal É nóis Valeu Valeu Bom, senhores E não foram só a pista, não foi só a boa comida, os bons amigos, os bons momentos Eu ainda preciso planejar bastante a manutenção aqui do Autozan E como vocês podem ver, existem várias áreas aqui do carro para serem atacadas A correia, por exemplo, foi acho que a quinta que eu troquei Ela saiu no meio aqui de uma das entradas da pista Andei com esse carro só na bateria, certo? Que nem um Fórmula Ainda estourei um dos pneus, né? Estourei um dos pneus traseiros Mas isso ainda não me impediu de ainda tentar Tentar Fazer Participar aqui da última parte do evento, né? Uma das últimas atrações que a gente tem aqui No Avantgarde Experience Que é a pista de drift, certo? Aquele caminhão que a gente usa Um caminhão pipa para molhar o estacionamento aqui E a gente tenta fazer os zerinhos, né? As rosquinhas, os donuts E vocês podem ver que a minha tentativa não foi assim tão bem sucedida Isso talvez pela falta de habilidade do piloto E pelas características muito estáveis e equilibradas do Autozan É difícil tirar esse carro do rumo Então é isso aí, senhores A pedido de vocês Esse carro ficou parado durante um ano nos Estados Unidos Mas eu era muito questionado Todo mundo perguntava dele Cadê o Autozan? Cadê o Autozan? Tá aí, ó Tá aqui, ó Aqui no Brasil E a gente tem muita coisa ainda para fazer Certo? Nesse carro, muitos projetos Vou começar Acho que eu só tenho umas ideias aí Conforme a gente ia pilotando com o pessoal E vocês ainda vão ver muitos vídeos sobre o Autozan E muitos vídeos também do Avangard Experience em suas outras edições, certo? Já esse, que já foi meio longo Fica por aqui Eu sou o Guilherme E esta é a Avangard E essa porta segurou, né? Tem alguma coisa aqui? Ah, tem! A minha carteira Tchau!